O Inter anunciou agora há pouco, na noite dessa segunda-feira, mudanças na estrutura do seu departamento de futebol. E eu começo esse vídeo destacando duas delas. Primeiro, em relação ao novo gerente de mercado. Como é sabido, o Dave Bandeira deixou o clube após muitos anos. Agora está trabalhando junto com o John Texor, lá no Botafogo, e nos outros times que pertencem ao bilionário. No lugar de Dave Bandeira, como gerente de mercado, assume Ricardo Sobrinho, conhecido como Caco. Ele chegou no clube em 2015, inicialmente trabalhando com as categorias de base. Mas desde 2019 é o coordenador do capa. Ou seja, trabalhou diretamente junto com o Dave Bandeira. Deve ter aprendido muita coisa sobre o modo de trabalho com o antigo profissional, com o antigo responsável, com o antigo gerente de mercado do Internacional. E em meio a este anúncio, também de forma muito discreta, o Inter informou a contratação de Jorge Andrade. Ele que era executivo do esporte e agora retorna ao Internacional. Jorge Andrade, que já foi gerente da base colorada e agora retorna ao clube como diretor de futebol, formação e transição. Ou seja, vai trabalhar novamente com a base do Internacional. Cabe ressaltar que o profissional já trabalhou, então, no clube entre 2014 e 2018. E, bom, eu já falei anteriormente sobre ele por aqui. E nada contra a pessoa Jorge Andrade, nada contra o profissional Jorge Andrade. Só me chama a atenção a contratação dele neste momento. Pouco mais de dois meses depois que o presidente do Internacional, em campanha de reeleição, foi para os microfones escandalizar e dizer que, antigamente, na base do Internacional, havia um bar. E que isto era absurdo. Afinal, havia um bar no mesmo ambiente onde treinavam crianças e adolescentes. E agora, o mesmo presidente, pouco mais de dois meses depois, contrata o antigo gerente da base, que justamente estava no clube neste período. Neste período onde havia um bar junto às categorias de base do Internacional. E eu vou repetir o que eu falei naquele vídeo. Não estou culpando o Jorge Andrade. Até porque haviam outros profissionais na base do Internacional. Mas chama a atenção essa atitude por parte do presidente do Internacional. Pouco mais de dois meses depois que escandalizou em campanha este fato inadequado em relação a um bar junto onde crianças e adolescentes treinavam. Agora traz justamente o gerente da base daquela época. Mas, enfim, então, Jorge Andrade, agora oficial, é o novo diretor de futebol do Internacional de formação e transição de atletas. E eu também quero falar contigo sobre um possível tiro no pé que o Internacional acabou dando. É claro que o Inter não tinha como prever que isto iria acontecer. E eu estou falando da situação do Maurício. Há uns dois meses atrás eu disse que o Inter tinha a opção de liberar ou não o Maurício para a seleção pré-olímpica. Mas que como o Maurício hoje é o principal ativo do clube, ou seja, a principal peça para uma futura venda, o Inter iria liberar para que ele ganhasse mais exposição jogando pela seleção brasileira. E com isso, muito provavelmente, acabasse se valorizando. Mas isso pode acabar sendo um tiro no pé. Isso porque a seleção brasileira pré-olímpica está fazendo um fiasco. E neste momento tem chance clara de ficar fora dos Jogos Olímpicos. No momento que eu estou gravando este vídeo falando contigo, agora há pouco, o Brasil perdeu mais uma, dessa vez para o Paraguai. Detalhe, com o Maurício no banco de reservas, com o Maurício sequer entrando em campo. E agora a seleção brasileira precisa de praticamente um milagre para não ficar fora dos Jogos Olímpicos. E te confesso que isso, portanto, me causa um certo receio. Porque o objetivo do Inter em liberar o jogador da pré-temporada e deste início do campeonato gaúcho era justamente para que ele ganhasse uma exposição maior jogando pela seleção brasileira. E assim, se valorizasse mais para talvez uma venda na metade do ano. Mas não é isso que está acontecendo. Assim como o Maurício poderia se valorizar com uma boa campanha da seleção brasileira, com uma classificação, com bons jogos, ele pode acabar se desvalorizando com esta péssima campanha da seleção brasileira pré-olímpica até aqui. E pior, ainda ficando no banco de reservas. Ou seja, como no caso de hoje, que era um jogo importantíssimo, sequer ganhando oportunidades. Que recado isto passa para quem está observando o torneio pré-olímpico? Que recado passa um jogador que foi para lá justamente para aparecer, para ser mais valorizado, simplesmente não entrar em uma partida em que era obrigação a seleção brasileira vencer? E pior, que recado pode passar Maurício estando em uma seleção que pode ficar fora de uma Olimpíada após tantos anos? E eu vou repetir, obviamente não foi intencional por parte do Internacional. O Inter não tinha uma bola de cristal para saber que a seleção brasileira faria uma campanha tão fraca e estaria jogando tão mal, tão mal treinada por Ramon Menezes. Mas infelizmente foi um risco que acabou assumindo e um tiro que agora pode sair pela culatra. Maurício foi para a seleção vendo uma oportunidade de valorização e pode acabar voltando para o internacional mais desvalorizado, fazendo parte de uma seleção com uma campanha ruim em um pré-olímpico e que pode ficar fora das Olimpíadas depois de tantos anos. Então o Inter pode acabar tendo um tiro saindo pela culatra em relação a Maurício. E eu encerro esse papo falando contigo sobre a mudança de rumo, mudança de planos que o técnico Eduardo Cudê deve fazer nas próximas partidas. Isso porque, até então, nestas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, Cudê tem utilizado força máxima em casa e está 100%, o Inter venceu todos os seus jogos em casa e time reserva, completamente reserva fora de casa. Sendo assim, empatou o jogo e perdeu outro. Só que agora Cudê pode mudar os planos, pode mudar o rumo, pode adotar uma estratégia diferente. Isso porque o Internacional agora tem dois jogos consecutivos fora de casa. Nesta quarta-feira, contra o Santa Cruz e depois no gramado sintético, no final de semana, lá no Paço da Areia, contra o São José. E a tendência, neste momento, é de que Cudê, nesta partida contra o Santa Cruz, coloque, no mínimo, um time mesclado. Há a possibilidade, inclusive, de um time titular, mas a tendência é que tenha um time mesclado. Ao contrário do que aconteceu nas partidas anteriores fora de casa, que foi um time completamente desfigurado, completamente reserva. Isto porque, caso Cudê optasse novamente por jogar com reservas as duas partidas, os titulares ficariam 11 dias sem jogar. Quando eu falo sem jogar, sem jogar partidas completas. É claro, nesses jogos fora de casa, Cudê coloca um titular ou outro no segundo tempo. Mas falo realmente do time titular em uma partida completa. Então o Inter ficaria 11 jogos sem esta rodagem. Por isto, Cudê deve mudar o time nesta partida, desta quarta-feira, contra o Santa Cruz. Ao invés de um time totalmente reserva, totalmente descaracterizado, a tendência é de que o treinador do Internacional coloque um time misto em campo. Não totalmente titular, mas um time misto. Mesclando jogadores titulares e jogadores reservas. Isto porque o técnico Eduardo Cudê já falou, inclusive após esta última partida do Internacional, sobre o gramado do São José. E deixa claro que o Inter não vai arriscar seus jogadores no gramado sintético do Passo da Areia. Então sim, torcedor colorado. Apesar de ter um plano inicialmente traçado, de utilizar reservas fora de casa, para dar rodagem e observar os jogadores, e também não arriscar os titulares em gramados ruins, esta sequência de dois jogos fora de casa fará o técnico do Internacional mudar os planos, mudar a rota, mudar o rumo. E na partida desta quarta-feira, deve utilizar então um time misto, para daí sim, no final de semana, no sintético, acabar utilizando um time totalmente descaracterizado novamente. Um time totalmente reserva. E antes da gente encerrar esse bate-papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu acha da contratação de Jorge Andrade novamente para a base do Internacional. E Cudê, deve colocar realmente este time mesclado, este time misto, contra o Santa Cruz, ou deve seguir aquele raciocínio de utilizar time reserva sempre fora de casa? Repito, a tendência é de que Cudê use um time misto, um time mesclado, nesta quarta-feira. Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre reforço, no final de todos os vídeos, que se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!